Mais detalhes sobre os destaques da semana com a jornalista Sheila Assunção, da Agência Senado. Olá, Sheila. Olá, Eni. Realmente foi uma semana muito produtiva. Entre terça e quinta-feira, foram mais de 20 reuniões de comissões. Algumas debateram temas como os investimentos da Vale, em contrapartida por concessões de ferrovias, e a participação do Brasil na próxima Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, a chamada COP24, que acontece em dezembro na Polônia. Em outras comissões, os senadores votaram diversos projetos. Na Comissão de Direitos Humanos, por exemplo, foi aprovada a sugestão enviada pelo portal iCidadania que obriga os planos de saúde a incluir o tratamento do tabagismo, a dependência do cigarro, no rol de coberturas obrigatórias. Agora, essa proposta passa a tramitar no Senado como projeto de lei e ainda vai ser analisada pelas demais comissões. E no plenário, Sheila, quais foram os destaques das votações? Olha, eu trago hoje a proposta aprovada que aumenta a pena para o estupro coletivo e torna crime a importunação sexual, a chamada vingança pornográfica e a divulgação de cenas de estupro. Para virar lei, só depende da sanção presidencial. E para saber tudo o que aconteceu no Senado, eu deixo o convite aqui para você que nos assiste a acessar o nosso portal de notícias, senado.leg.br barra notícias. Você vai encontrar vídeos, áudios, textos e fotos sobre todo o trabalho feito no Senado. Até a próxima semana!